Bom dia, estes são os destaques desta quarta-feira. O foco de hoje vai estar virado por um discurso da Presidente do Banco Central Europeu, Cristina Lagarde, em Genebra. Numa altura em que a inflação mantém-se elevada, apesar da subida das taxas de juros, os investidores vão estar atentos a quaisquer pistas sobre o rumo da política monetária. Do lado dos dados económicos, destaque para a atividade dos transportes, referente ao quarto trimestre de 2022. Estes números serão divulgados pelo INE, que também fará um retrato sobre as empresas em Portugal. Nos outros países, a Alemanha vai divulgar os dados mais recentes sobre a produção industrial e as vendas a retalho. Esta quarta-feira, não perca no site, nas redes sociais e nas principais plataformas de streaming do JTE, mais uma edição do podcast Maquiavel para principiantes. O consultor de comunicação, Rui Calafate, analisa os temas mais seguintes da política nacional e internacional. Acompanhe estes e outros temas em jornaleconómico.pt